Gente, olha o que que tá em Portugal aqui hoje, ó, o circo e hoje o Marquito do programa de ratinho tá aqui também, ó, o circo é bem grandão, olha o tamanho desse caminhão deles, olha, é enorme, ó, e Marquito vai tá aqui hoje, então eu vou fazer esse videozinho aqui pra vocês, viu, hã? O que que tem? O agente Marquito vai tá aqui hoje, vou fazer um video lá dentro também, viu? Meu marido tá gostando muito, não, mas eu vou fazer, ó como que é pra mim, hã? Viu o que que tem? Assisti, botar esse video no YouTube, tirar quanto que é ingresso, vou parar por aqui, Parar por aqui Ih, tem que enfrentar a fila, amigo, a fila, a fila Eu vou só perguntar quanto que é ingresso aqui, né? Tá, vai Ih, mas tá criando de fila Tá, a gente merece Tchau, 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 tchau